Senhora, você pode cuidar nela tudo, porque eu vou viajar, vou ficar todo dia forte. Ah, tá bem? Não vou ligar. Cuido de uma menina, mas eu vou tendo que acanhar sinhilo. Quem é que eu passei a minha maltrata com isso? É por isso que eu me sinto muito pra maltrata. Hoje eu me vejo que tá entendendo bem que ele só vem então fazendo a filhinha, vai ver com as duas coisinhas e passa isso de novo, né? Mas ele tá me tacendo. Ele só me tacendo quando ele seca. Mas eu vou perdendo, dormindo até que eu vou. Mas a cara tá com medo, eu vou bater e eu sinto. Ai, eu sinto. Ai, eu sinto. Vem que eu vai fazer mais medo. Ai, segura, vem que eu mando. Sapa! Ai! Não, 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 não. Aqui, bem bonitinho. Aqui, certo? Que eu posso... Eu vou bater em cima. Ai, que demora dela. Ai, 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 ai. Ai, ainda bem, moça, que você já está aqui. Estava te esperando, eu preciso te pagar. Você não vai te mandar na sua filha? Vou sim. Eu não tô tremendo. Ai, eu tô achando essa mulher muito estranha mesmo. Ai, que estranha com essa mulher. Pode entrar. Olha, minha filha está super bem. Oi, filha. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papai. Ela nem fala. Você aprendeu a falar, filha? Oi, papai. Olha o que você fala tão bem. Que bom te ver. Que legal. Ai, papai. Eu trouxe esse presente pra você da Everlast. Dos Estados Unidos. É, a letra é daqui. Ai, meu querido. O que é falar? O que que é isso? Colocar no cabelo. Que lindo. Um cartão. Um cartão. Um cartão. Não vai também na sua filha? Não, não vou ir já. Ah, tá? É. É. Então. Coisa de frente, as duas vinhas. Cadê ela com uma câmera no meu cartão? Ah, enquanto ela sair Eu vou instalar uma câmera nessa casa Porque Ela Está muito, muito Muito mesmo Estou desconfiando dela Instalei Tchau Agora eu vou ir pra Rússia De novo Tchau Filha Que sei lá que está acontecendo? É o problema pela casa Dei me dar aqui Eu pego não tem salão de uma câmera Eu odeio ele Dei me dar aqui Uma câmera Filha 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 Filha